De acordo com o coordenador de educação profissional do núcleo, Marcelo Ultramari, as inscrições são para alunos e professores da Rede Pública Estadual do Paraná. E nesta sexta-feira, em todo o estado, é o dia D das inscrições. O propósito mesmo é para a gente chamar mais alunos e mais professores, porque ambos podem cursar as trilhas do programa Alura, desse programa do TecNOS, e completarmos as vagas que nós temos. Hoje nós temos cerca de 150 mil vagas no total, dando praticamente 15% de todos os alunos do estado. Uma oportunidade excelente, cursos ótimos dentro da plataforma Alura, no qual a Secretaria de Estado da Educação vem ofertando para os alunos e professores da Rede Pública. As aulas serão realizadas remotamente. Devido a toda essa questão da pandemia, a gente não tem como fazer as aulas presenciais. Ainda o programa iniciou nesse formato presencial, mas foi transformado todo online. Os alunos frequentam uma aula por semana online, no Google Meet, com o professor-tutor. E daí eles têm outro tempo, conforme eles mesmos desejarem, para concluir as atividades. O programa oportuniza a aprendizagem da programação, contemplando o pensamento computacional, cultura digital e letramento digital. Principalmente a parte de programação é uma linguagem, e o campo de trabalho está totalmente aberto para isso, principalmente na nossa região. A nossa região é muito desenvolvida na parte de construções de software, com N empresas, não só no município de Tato Branco, bem como em todos os municípios da regional. Afinal, nós somos o primeiro polo tecnológico do estado. E esse mercado de trabalho está aí esperando a formação e a capacitação de todos os estudantes. Inscrições pelo site do programa educacal.pr.gov.br barra programacal. Se não conseguir fazer a inscrição em casa, Marcelo lembra que o estudante pode buscar auxílio na escola em que estuda. Aisinga Luz A Żyla A houses